Hummm, morre um dos maiores vilões da história do cinema mundial, Gavin O'Hallery, vilão de 007 aos 70 anos de idade. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, uma triste notícia para os bons amantes do cinema. O ator Gavin O'Hallery, mais conhecido por seu breve papel como o filho mais velho do Kernigham, no sitcom Dias Felizes, morreu aos 70 anos de idade, revelou seu agente. Ele era um ator maravilhoso com uma carreira longa e distinta no cinema, na televisão, no teatro, era super respeitado como um homem direto, sincero e honesto, disse Michael à CNN nos Estados Unidos. Embora o público só tenha tomado conhecimento, dia 12 de novembro de 2021, da morte do ator, seu agente confirmou que ele faleceu em Betty, na Inglaterra, dia 15 de setembro, dois meses atrás. O'Hallery fazia parte de uma família do showbiz norte-americano e inglês. Seu pai era ator e cantor, o Don O'Hallery. Ele ficou famoso em Dias Felizes, sitcom da década de 70 que foi sucesso no mundo inteiro. Mas ele ficou famoso mesmo, foi interpretando papéis pesados, incluindo o último filme de James Bond com o Sean Connery, Nunca Outra Vez. Vai em paz, grande vilão. Curte, comenta, compartilha. Bloco social notícias.